Olá, muito bom dia para você, são 10 horas e 44 minutos e a gente começa mais essa edição do nosso programa da comunidade e começa o programa da comunidade trazendo mais um entrevistado para o nosso Senado Federal. Lembrando você que tem do outro lado que você vai ter direito a dois votos nas próximas eleições, no dia 7 de outubro de 2018 e é uma cola enorme que você vai ter que fazer. Então você que tem do outro lado, o mais importante nesse momento, nesse resto de mês de setembro, nós já chegamos a mais da metade do mês de setembro, você vai ter que ouvir, ouvir propostas, conhecer as ideias, conhecer as opiniões, as informações de todos os candidatos para que você possa escolher com credibilidade, com sabedoria, com todas as informações suficientes e fazer uma boa escolha nas próximas eleições. 10 horas e 45 minutos, TV em Tempo, eleições 2018. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o candidato Luiz Fernando do PSOL. O candidato tem 52 anos, é doutor em Sociologia pela Unicamp e professor do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. E nesse momento a gente vai começar a conversar com ele, você que tem do outro lado vai poder acompanhar mais um momento de democracia, um momento de informações, um momento em que a gente discute ideias, propostas e consegue formar opinião acerca dos candidatos ao Senado Federal. Um ótimo dia para o senhor. Tudo bem, candidato? Bom dia, Márcia. Quero cumprimentar você, os seus telespectadores e particularmente as mulheres da hashtag Ele Não, que hoje são mais de 2 milhões de mulheres nessa hashtag. Olha, aqui mais uma vez a gente vai relembrar aqui para todos vocês que estão em casa e avisar ao candidato que aqui do lado esquerdo tem um monitor e nesse monitor vai estar o número, o cronômetro ligado em 15 minutos. Então vou esperar que ligue aqui o cronômetro dos 15 minutos, ao mesmo tempo que na tela superior, no cantinho superior do seu televisor, você também vai ver o tempo de 15 minutos. Nesses 15 minutos a gente vai conversar com as propostas apresentadas pelos candidatos, como a gente tem feito durante todo esse tempo. Então todo mundo que chega aqui, que ouve aqui as entrevistas e acompanha as entrevistas dos nossos candidatos ao Senado Federal, vem acompanhando as propostas, as ideias oferecidas por ele. Então eles mandam a assessoria, mandam para a gente as ideias, a gente apresenta aqui, conversa e dialoga, né? Até porque eu também tenho algumas dúvidas, algumas propostas suas eu vou questionar com relação às minhas dúvidas enquanto cidadã e enquanto eleitora e a gente vai trazer. Depois que aparecer aqui a tela, que eu estou esperando ainda a tela aqui dos 15 minutos, ok, está aqui. Depois desses 15 minutos o senhor terá mais um minuto para fazer suas considerações finais. Ok, candidato? Então vamos lá. O cronômetro na tela já está rodando. O senhor se manifestou sobre ser contrário à reforma trabalhista e sobre também a questão da reforma previdenciária. Por que o senhor está se posicionando com relação à reforma previdenciária e qual é a sua opinião sobre a reforma trabalhista? Vamos começar pela reforma trabalhista porque ela é irmã gêmea da emenda constitucional 95, que limita o teto dos gastos. E esse limite de teto dos gastos atinge fundamentalmente as políticas sociais, que são tão centrais para o desenvolvimento desse país. E a reforma trabalhista, que vem na esteira dessa emenda constitucional, ela desmonta uma estrutura de mundo do trabalho que nós tínhamos. E agora o trabalho é terceirizado, parcelar, intermitente, precarizado, de baixos salários e muito pouca garantia de direitos trabalhistas. E sem isso, o que já era ruim ficou pior ainda, porque a geração de renda tem agora um grande obstáculo. E mais ainda, a distribuição de renda se torna quase uma impossibilidade nas condições de hoje. Por isso a luta pela revogação de leis como essa. Agora, o senhor se posicionou também que o senhor, enquanto Poder Legislativo, enquanto senador, vai se posicionar contra a reforma previdenciária. A reforma previdenciária, ela vem sendo discutida desde 1995, porque o Brasil está envelhecendo e, portanto, está diminuindo a capacidade contributiva dos ativos para a reforma previdenciária. Se o senhor se manifesta contra hoje, qual é a solução que o senhor vai dar para a reforma? Qual a solução para a reforma? Primeiro é desmontar o mito, Marcio, de que a reforma da Previdência é deficitária. Porque o que o discurso oficial tem feito? Ele tem discutido a reforma da previdenciária como um açougueiro, só retirando a parte da Previdência e não pensa o sistema inteiro de Seguridade Social. Quando eu penso o sistema inteiro de Seguridade Social, do qual o sistema previdenciário é um componente, aí você vai perceber que o sistema não é deficitário. Então, é preciso fazer uma discussão por inteiro do sistema de Seguridade Social brasileiro, que é onde está inserido o sistema previdenciário. Então, primeira coisa, ele não é deficitário. Então, esse mito precisa ser desmontado. O outro é que precisa de uma outra lógica, então, de recompor a lógica que deu origem ao sistema de Previdência no mundo inteiro, que é a lógica da solidariedade dos trabalhadores entre si e da solidariedade geracional de uma geração com a outra. Isso precisa ser reafirmado. Então, o senhor está dizendo que o senhor vai manter essa colaboração de toda a população com o sistema previdenciário, de geração a geração, o que o senhor disse? Exatamente, porque isso é fundamental para se pensar uma nação que tem unidade, que de fato é uma nação. Sem isso, você cria um sistema que... Porque atualmente todo mundo colabora com o sistema previdenciário, né? Tanto os jovens colaboram já com o sistema previdenciário. Exato. Então, a solução é fortalecer isso, aumentar a contribuição, seria isso? Não, é fortalecer o sistema, né? Tornar esse sistema, de fato, operativo no sentido de que ele responde positivamente para os fins, porque ele foi criado, e de mostrar para a população que existe um sistema de seguridade social que na sua integralidade funcionando, funciona também o sistema previdenciário. Entendi. O senhor defende a auditoria da dívida pública, que tem que se passar, a dívida pública tem que se passar por uma auditoria. Como é que o senhor vai viabilizar isso? Pois bem, essa é uma discussão importantíssima dentro desse conjunto de macro-políticas. Inclusive, a auditoria da dívida pública está prevista na Constituição de 88. Só que nenhum governo da abertura democrática para cá implementou isso. Como os impostos sobre grandes fortunas, que o senhor também mencionou aqui. Exatamente. É o imposto previsto constitucionalmente que nunca foi tributado. Nunca foi tributado. Inclusive, em 2016, em janeiro, fevereiro de 2016, o Edmilson, parlamentar do PSOL, conseguiu aprovar no orçamento a política de auditoria fiscal, de auditoria da dívida. Só que o governo federal vetou. Então, existe uma grande falta de vontade com a auditoria da dívida. E essa é uma bandeira do PSOL, essa é uma bandeira da minha atuação no parlamento como senador. De lutar pela auditoria da dívida, lutar pela tributação das grandes fortunas, o imposto progressivo. Isso é importantíssimo. Se os 1% mais ricos do Brasil fossem, de fato, taxados nas suas fortunas, nós teríamos, por ano, uma arrecadação de mais de 100 bilhões de reais. Isso é muito mais do que desmontar o sistema de reforma previdenciária. E o imposto de renda continuaria da mesma forma, progressivamente, mas ele seria aliado com o imposto sobre grandes fortunas? Aliado com o imposto sobre grandes fortunas e diminuindo a carga tributária sobre classe média e sobre os trabalhadores. Então, teria uma alteração nesse imposto de renda com relação à classe média? A classe média, que paga grande parte dessa fatia do imposto de renda. Aqui, quando o senhor fala sobre a emenda constitucional, a reforma trabalhista, fala também sobre a questão da previdência e tudo isso, o senhor começa a mencionar o modelo Zona Franca de Manaus. E começa a pensar uma reestruturação da Zona Franca. O senhor entende, na sua proposta, que o modelo Zona Franca não está mais sendo viável? Ele precisa de uma reformulação? É isso? É. Na sua origem, ele já tem um problema de origem, o modelo Zona Franca. Que ele é um modelo econômico que é pensado espacialmente, de que você instala um polo e que ele vai irradiar para toda a geografia da região o desenvolvimento. Esse já é um problema de origem, que precisa ser enfrentado. O segundo é que ele efetivamente não gerou a distribuição de renda. Ao mesmo tempo que bate recordes de arrecadação, de produção industrial, olha a cidade que nós temos, olha o estado que nós temos, desassistido. Então, o modelo em si já tem problemas, mas sem esse modelo, isso vira um vazio, um caos econômico profundo. Então, ele precisa ser repensado e repensado no sentido de se antenar com as transformações técnico-científicas do século XXI, com um novo tipo de mundo do trabalho que essas novas tecnologias exigem e que ele seja capaz de implementar o desenvolvimento da cidade de Manaus, da Amazônia, do Amazonas. Com a preservação ambiental, que é o grande objetivo da Zona Franca. Agora, quando o senhor fala disso, que o senhor vê a cidade como está, a cidade não está assim por causa das políticas públicas de administração? O senhor considera que a cidade está assim porque a Zona Franca não está desenvolvendo a evolução, desenvolvendo o progresso na cidade como deveria ser? Mas será que não é um problema também de políticas administrativas? Os dois, eu diria, Márcio. Existem estudos importantíssimos sobre a Zona Franca, começando lá pelos anos 80, tem um texto que virou um clássico do desenvolvimento econômico na Amazônia, do professor Renan Freitas Pinto, chamado Como se Produzem Zonas Francas. Depois tem vários outros estudos assim, todos eles vão apontando essa falta de sintonia entre um parque que produz um modelo de desenvolvimento que bate recordes, de produtividade, arrecadação, etc., mas que não se espraia para o resto da sociedade de forma a distribuir renda, de forma a garantir políticas sociais mais efetivas. Isso é um dado, mas, por outro lado, também você tem razão. É preciso um Estado que seja implementador de políticas sociais efetivas, que se preocupe efetivamente com isso. Ontem eu estive em uma localidade chamada Nossa Vitória, que tem mais de 4 mil famílias em uma ocupação de terra, eles não têm água, energia elétrica, postos de saúde, eles não têm absolutamente nada. As casas são pequenas palafitas feitas de pallet, etc. Essa é a cidade que nós temos mais de 4 mil famílias, ou seja, uma população de mais de 20 mil pessoas, isso em apenas um lugar. E nós sabemos que existem diversos, centenas de bolsões desses na cidade de Manaus. O senhor considera que a solução para isso seria não só investir na Zona Franca, mas criar um modelo de desenvolvimento social, político, econômico para os municípios do interior, porque o que a gente vê muito é que nós temos uma dificuldade enorme de lidar com essas populações por causa dos nossos problemas geográficos, o acesso a esses municípios. Teria que ser uma necessidade, então, que o senhor também pensasse nos municípios do interior com progresso, evolução econômica, paralelo ali com a Zona Franca? Exatamente. E nesse sentido, Márcia, um elemento importantíssimo é a recomposição no Amazonas do seu sistema de ciência, tecnologia e inovação, que foi desmontado no governo de José Melo. Por quê? Porque ali as principais inteligências da região, do estado Amazonas, desenvolveram pesquisas que são fundamentais para a gente pensar o desenvolvimento do interior e da capital que nós precisamos para o século XXI, por exemplo, com o aproveitamento da sua biodiversidade. Então, sem considerarmos o lugar estratégico da ciência, tecnologia e inovação, o lugar estratégico que as universidades públicas devem ter na nossa região, no nosso estado, fatalmente nós não vamos conseguir propor políticas de fato distributivas de renda, de geração de emprego. Então, é necessário um parlamento, um senador, e essa é a minha proposta como senador, é lutar para a revitalização do sistema de ciência e tecnologia do estado Amazonas e para tornar as universidades públicas lugares estratégicos de desenvolvimento de pesquisa e pensando o desenvolvimento da sociedade local. O centro de biotecnologia, é inevitável que nós mencionemos o centro de biotecnologia, afinal de contas, ele foi inaugurado já tem muitos anos, quase duas décadas, foi em 2000, 2002 mais ou menos, e até hoje ele não rende a proposta que o levou à inauguração. O senhor, nessa pegada de investimento em tecnologia, o senhor pensa no centro de biotecnologia em pleno funcionamento ou o senhor acha que não vale a pena investir nele? Ele é necessário, ele é urgente, inclusive, porque, Márcia, existem diversos estudos que mostram o potencial que a diversidade genética da Amazônia tem do ponto de vista da indústria de fármaco e etc. E nós só podemos, de fato, nos tornar soberano nesse campo de pesquisa, autônomos com um centro de biotecnologia extremamente forte. Então, é preciso investir nisso. Esse é um outro elemento estratégico para pensar o desenvolvimento da Amazônia e do Amazonas para o século XXI. O senhor tem ainda 3 minutos e 50. Eu queria que o senhor falasse um pouco da BR-319, porque todos nós, em todos os senadores, os candidatos que vêm aqui, eu converso sobre isso, é inevitável, porque é também um fator preponderante para o nosso progresso. Como é que o senhor vai resolver a situação da BR-319, que nunca se tem solução pelo visto? Perfeito. Márcia, esse BR-319, para os telespectadores, é uma questão importantíssima, estratégica, da gente pensar. Porém, ela precisa sair dessa marra eleitoreira em que ela tem sido discutida. A cada dois anos, discute-se BR-319 e nós, efetivamente, não debatemos o lugar dessa questão. Porque nós não podemos pensar a BR-319 fora de pensar um conjunto de modal de escoamento da produção, que não pode ser só via estrada. Nós, até hoje, não experimentamos, por exemplo, efetivo escoamento da produção do Amazonas pelas hidrovias. O que nós temos é extremamente arcaico. Os portos do Amazonas, tem um candidato ao Senado aí que se gava de ter construído diversos portos no interior, mas são portos arcaicos, que não chegam perto dos portos em Belém e nem em Santos. São portos meramente para viagens de pequenas embarcações de um lado para o outro, não para pensar o desenvolvimento da Amazônia. Então, o BR-319, Márcia, tem que ser pensado nesse conjunto modal para escoamento da produção que é produzida no Amazonas, não só pela estrada. Pois é, mas a estrada, ela dá um acesso como se cortasse um caminho. E o escoamento via fluvial, que é o nosso caso, ela tem que ir para Belém para poder vir para cá e a gente sai daqui e vai para Belém para poder ir para o resto do Brasil. Não seria uma forma de baratear esse escoamento, a estrada? A grande produção em escala global, Márcia, ela se dá por via marítima, mas por embarcações modernas. Não essas balsas que nós temos aqui no Amazonas, correndo nos nossos rios, que são extremamente arcaicas. Então, essa é uma questão para ser... Embarcações modernas de grande calado para escoamento da produção. A BR-319 é um aspecto que a gente deve discutir, mas deve considerá-lo também, essa é a minha preocupação, essa é a preocupação do pessoal no arcabouço, que pense a sua sustentabilidade ambiental. Pensar a sua sustentabilidade ambiental é criar garantias para que a história da BR-319 não repita a história de todas as outras rodovias construídas na Amazônia, que elas abriram com a promessa de escoar e de ligar a população de lugar ao resto do país, mas não conseguiu evitar o que se chama na área ambiental de espinha de peixes, que são as estradas vicinais que vão degradando o ambiente. Então, é preciso criar garantias de que nós não vamos repetir o que até aqui tem sido feito. E isso não é a fiscalização que resolve? Isso é fiscalização, mas é compromisso de Estado, é compromisso de governo com essa floresta em pé. Nós dizemos tanto que o modelo Zona Franca, um dos aspectos dele é a garantia da maior reserva de floresta úmida do mundo em pé, 97, 96% dela em pé no Estado do Amazonas. Então, isso é um legado importantíssimo que a BR-319 precisa respeitar. Nós temos ainda 30 segundos, segurança pública. Como o senhor vai ajudar a segurança pública? Segurança pública, para o pessoal, isso é muito importante, muito caro. Nós perdemos este ano uma senadora assassinada e até hoje nós não sabemos, fazem seis meses que Marielle Franco foi assassinada, nós não sabemos... Vereadora, né? É, vereadora. Nós não sabemos quem a matou e nem quem mandou matar. Não há democracia assim. E Marielle Franco nos ensinou algo importantíssimo, que é preciso pensar o sistema de segurança para além do sistema prisional, para além de um aparato de Estado repressor e penal. E é isso que nós vamos lutar no pessoal. 11 horas e 2 minutos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato Luiz Fernando do pessoal. Vou pedir mais uma vez o cronômetro, um minutinho ali no canto superior da tela. E aqui o cronômetro também vai começar a contar um minuto. E o senhor vai agora falar no seu minuto, suas considerações finais, direto ali para a câmera 3. O cronômetro na tela, fica à vontade, candidato. Pelo espectadores, eu sou Luiz Fernando Santos, do pessoal número 500. A minha candidatura, ela vem num momento em que o país atravessa por uma crise política, crise de democracia profunda. E por isso, nessa minha mensagem final, eu quero deixar um grande abraço às mulheres da hashtag ele não. Essas mulheres estão dizendo não para o perigo do fascismo em nosso país. Com elas eu quero me solidarizar. Nossa candidatura, ela vai no sentido de dizer não a tudo aquilo que fere a democracia, a todo risco de fascismo no horizonte. Mulheres, nós estamos na luta com vocês. Para os moradores da cidade de Manaus, que estão nos bolsões de miséria, sem moradia popular, a nossa candidatura se solidariza com vocês. Sem esses aspectos, a Amazônia nunca será nossa. A nossa luta é por uma Amazônia nossa. A nossa luta é por um Estado e uma cidade democratizadas. Votem, Luiz Fernando Santos, 500 pessoal. 11 horas e 3 minutos, candidato. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui conosco conversar. Eu agradeço. Tá bom? E você que está aí do outro lado, fica com a gente ligado. Toda manhã a gente recebe aqui o candidato Plínio Valério, do PSDB, também candidato ao Senado Federal. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e amanhã tem mais entrevista. Fica ligado e o programa da comunidade segue. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.